Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil, localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A Paradisia Cachapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. O eixo da Terra está se verticalizando mensagem de Elmore. Amados alunos de Elmore Khan, saudações. Atenção, seres de luz, o eixo da Terra está se verticalizando e isto já estava previsto. Este evento faz parte da transição planetária já em atividade. Nossas palavras são estimuladoras para que não fiquem sentados sobre os trilhos, pois não há tempo a perder. Observem todos os países em conflito, todos com seus dirigentes com a mente firme e atacar uns aos outros, eles fomentam as guerras. A Ucrânia, a Rússia, a China, a França, a Índia e outros estão em conflito e não têm vontade de levantar a bandeira branca da paz, pois esses governos têm espírito de guerra, possuem armas potentes e não possuem mentes fraternas. Independente da possibilidade de se iniciar uma guerra, a superfície deste planeta também sofre o impulso da purificação que se dará de qualquer forma. A Terra está evoluindo, está saindo do grau de expiação migrando para um outro estado, vibracional. Os reinos, igualmente, também estão neste mesmo processo de evolução. E vocês, humanidade, o que pensam sobre estes assuntos que dizem respeito às suas vidas? Agora é o momento. Se desejam subir a montanha, agora é o momento e não há como escapar desse processo evolutivo. Sendo assim, se esforcem e queiram uma vida onde poderão conhecer uma vida menos sofrida. A reencarnação para os que desejam seguir viagem terminou. Esse processo prisioneiro pertence à terceira dimensão, pois é uma estratégia do governo oculto para mantê-los em cativeiro com a proposta de saudar dívidas kármicas, coisa impossível de acontecer porque são reencontros e desafetos e vocês perderam a memória não reconhecendo o passado devedor e assim não existe a possibilidade de saudar essas dívidas que não se sabe para quem e quanto se deve e isto é incrível. Vocês concordam? Amados de Elmura, graças aos sete céus vocês já possuem condição de entender nossas instruções, queiram a libertação, vocês podem ser livres pois vocês são incríveis e já despertaram, faltam apenas alguns reparos em seus corpos como, por exemplo, amar a verdade. Falem a verdade, sejam honestos, sejam justos dando a César o que é de César, vocês conseguem entender o que estou falando. Usem o que for necessário com respeito e gratidão, soltem as coisas materiais exercitando desapego. Vejam, são lições de mais de dois anos, que vocês desprezaram mas agora chegou a hora de valorizarem, estas pérolas de sabedoria pois ele deixou o caminho demarcado, com os próprios passos. Reajam. As religiões, todas elas, têm como proposta a deixá-los prisioneiros. Amem a Deus Pai, Deus a Mãe e Deus Filho. Ela, a Mãe, está no meio para interceder por vocês, não tenham medo dessa trindade pois eles são puro amor absoluto e creiam, eles não, estão nas alturas como disseram os líderes, religiosos, eles estão em tudo e agem sobre todos, a centelha divina está no centro de seus corações. Vocês não são estes corpos, vocês são mais do que isto, são espíritos imortais e eternos, são avatares extraterrestres pois vocês não são daqui, percebem o que estou falando. Pois bem, amados de El Moura, vamos em frente, vocês conseguirão por são, incríveis, são heróis de si mesmos, não desistam e se cuidem para não dormirem sobre a plantação. As sementes germinaram, então chegou a hora da colheita. Sem gritos de desespero estejam preparados para socorrer, quem precisar de ajuda, estejam apostos e atentos pois podemos precisar da ajuda de vocês. Grato eu sou a todos os semeadores de estrelas pelo excelente trabalho. Até breve. Se for necessário voltaremos a transmitir, nossas instruções. Fiquem na luz de seus corações. Está feito. Fonte, Edna Schoen. Anjo Universal Maria, e Arcanjo Maria, chama Gêmea do Arcanjo Rafael, vibra com um delicado raio cósmico, água marinha. Água e marinha, significa da água. A água, de fato, é o elemento que espalha o amor pelos universos e, portanto, o encaminhamento para as águas da vida. Nossos corpos são 99% água, e ela está presente na atmosfera e nas células do nosso corpo, portanto, no DNA está presente em todo o planeta Terra, nos rios, riachos, lagos, represas, oceanos, nas plantas, nas árvores e em todos os seres vivos, na Terra e dentro da Terra e, portanto, a água, como se o amor estivesse em toda parte dentro de tudo e de todos. A Maria resume isso, assim como o divino, feminino, pois seu amor é onipresente, onipotente e onisciente. À medida que era de aquário amanheceu, a importância do Anjo Universal Maria, do Arcanjo Maria e do retorno ao raio à água marinha, é de particular importância. Assim, as Marias têm agora um papel imensamente importante a desempenhar, não apenas no nosso processo de ascensão e na plena ativação das marcas divinas, mas também na consciência da unidade e na consciência crística universal da nova Terra e da nova Era Dourada. O Anjo Universal Maria, portanto, está agora no comando, com os Arcanjos Chamuel e a Caridade, do desenvolvimento do nosso coração superior e da cura superior do coração da humanidade em geral. Ela é a bela Arcanjo e detém o raio de cura superior, com o Arcanjo Rafael e a consciência da abundância, para viver a vida e a vida mais abundantemente, com amor e dentro do amor. Embora ela estivesse muito presente durante o tempo da Atlântida Dourada, com a queda da Atlântida e a queda subsequente da humanidade, as energias eram muito densas e escuro. E as frequências muito baixas, de modo que ela frequentemente aparecia em um azul claro, mais profundo ou azul opaco. Ela resume que o amor, incondicional está sempre presente, nos momentos em que as crises acontecem e muitas vezes presente em hospitais, ou locais de trauma para ajudar as almas. Ela está lá tantas vezes apenas segurando você, mesmo quando você nem percebe a presença dela. Ela está supervisionando a ascensão de cada alma, e guiando-as amorosamente, enquanto ela e as marias estão aqui agora para nos ajudar, a, transfigurar e assumir plenamente nossos novos corpos, cristalinos solares. Ela é um ato de puro amor e podemos invocá-la, a qualquer momento. Fonte, Judite Cusel. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Muitas bênçãos e até a próxima. Muitas bênçãos e até a próxima.